Céu aberto no estádio Samba Mês, daqui a pouco tem bola rolando, você é o nosso convidado, sejam bem-vindos. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo, grande comentarista, Caio Ribeiro. La Liga Santander tem mais uma disputa importante por três pontos, vamos nessa. É Atlético e Bilbao contra Barcelona. Vamos torcer para ser um bom jogo, para que os times tenham uma boa postura em campo e se superem, criem chances de gol. Assim vão garantir um bom espetáculo para todos que vieram aqui hoje. Interceptado, era bom o lance. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Já avança para o campo inimigo, ganha uma posse da bola. Memphis Depay. Filipe Coutinho. A bola sai pela linha de fundo, é escanteio. Saiu o escanteio. Cruzamento perigoso, afasta dali a defesa. Sérgio Roberto. Sérgio Busquets. Depay com ela. Antecipou muito bem, fez o corte. David da Costa. David da Costa. Le esperan en la puerta uno del sector dos dos. Dani Garcia. Reperta uno del sector dos dos. Raul Garcia. Deu boa bola, bola, bola. Derstegen tava nela. Depay. Memphis Depay. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. Raul Garcia. Dani Garcia. Iñaki Williams com ela. A batida pro gol. Gol! Sorriso na cara da galera, tá um a zero. Tá aí o replay, passou como quis pela marcação. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Com o Agüero. Jordi Alba. O Barcelona vem pro ataque. Não sai o ataque. A bola é da defesa. A marcação levou a melhor, mas sede o arremesso. Sai pela linha lateral, houve desvio, é arremesso. Salva o goleiro. Boa defesa, Caio. E evitou assim o que seria o segundo gol dele na partida. Escanteio, tá na área. Acabou não dando em nada a jogada. Com o Agüero. Depay. Deu boa bola, 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 bola pra correr. Desperdiça a chance. Cara a cara, Caio. Acho que bateu o nervosismo. Tava livre, tinha um monte de opções. Acabou escolhendo fazer isso aí. E ficou fácil pra defesa. O Atlético Bilbao simplesmente não viu a cor da bola hoje. Mas aproveitou bem as chances que teve. E tá à frente no placar. Eu acho arriscado deixar o adversário tanto tempo com a bola. Dali pode bater na área. Retomam a posse. Inhaquim Williams. Memphis Depay. A bola não chega no com o Agüero. Ele tá na bronca, vem buscar aqui atrás. Memphis Depay. Agüero. Olha só pra empatar, atenção. Salva, tira dali pra matar a joga. Despergada. Busquets. Fica no meio do caminho. Intercepta o passe na hora H. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. O Barça toca na bola. Ela autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. Por cima, pode levar o perigo. Raul Garcia com a bola. Quase, quase. Ela sai pela linha de fundo. É só arrebeço. Dali pode até cruzar. Afasta o perigo. Tira o cruzamento. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Griezmann vai ganhando o campo. Coutinho. Pra fazer Griezmann. Gol! Do Barça. Jogo empatado. Tudo igual. Agora complicou, Vilani. O Barça voltou pro jogo. Aí não tinha jeito. Dois contra um. E ritmo de treino. Gol aberto, Caio. É isso. Assim fica muito complicado de você travar o chute. Gol do Barcelona. Com o 10, um abuero. Iñaki Williams. Vai avançando bem. Leong chega. Rouba. Recupera. Sem falta. Preciso. Antecipa bem. E fica com a bola dominada. Dá pro Muniain. Pelo alto. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Defesa aliviada. O lance era perigoso. Sobe a placa. Tem substituição. Leongler. Eles recuperam a posse da bola. O Atlético Bilbao gira a bola de pé em pé buscando o espaço. Correu no tempo errado. Impedimento marcado. Lengler. Lengler. Agüero com ela. Griezmann. Pode vir o lançamento. Intercepta na área o passe. Veio tranquila. Sai e fica com ela. Dani Garcia. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Griezmann. Carrega. Vai descendo pro ataque. Coutinho recebe. Agüero. Aqui tem goleiro. Bela defesa. Vem. Escanteio. Todo mundo na área. Tentando o gol pra desempatar o jogo. Escanteio. Cobrado. Atenção. Cruzamento com o perigo. Por pouco. Ele não chega. Felipe Coutinho. Não passa na zaga. A retranca tá armada. Tão chamando o adversário pro campo deles. Pode vir bola alçada. Dá a posse de bola de graça. Roupa a bola na boa na moral. Na defesa. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Bola pra fora. Arremesso marcado. Antoine Griezmann. Posse de bola retomada. E o time vai descendo. Querendo a vitória. Pode ser a última bola do jogo. Dani Garcia. Defendeu. Sensacional. Parece inalcançável. O goleiro vai buscar. Escanteio batido. No vazio. A jogada de ataque não acaba em lugar algum. Chega a marcação alta no setor defensivo. Jogo para ele. Tudo aberto até aqui. Vamos pro final do jogo. Neyon com a bola. Pra fazer e desempatar. Pegou. Vem rebote. Arrepia lá no alto. Salva a defesa. E o Barcelona tá indo pro ataque. Não tá satisfeito com o empate. Vamos ver. Coutinho recebe. Chute bloqueado. Escanteio pro Barcelona. Tá acabando. Eles vão tentar o gol da vitória no finalzinho. Subiu uma placa. Vai entrar sangue novo no time. Com o 24. Valenciano. Griezmann. Escanteio cobrado. Corta bem. O cruzamento. Arrepia dali. Apinta o árbitro final da segunda etapa. Tudo igual no placar. Sinda. Dá cash. Aba. Eu não meia. Só pode. Se vier. Obrigado.